Boa tarde senhoras e senhores, estamos exatamente aqui na rua Luz Marães, Alvaroende, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil, América do Sul, Planeta Terra, Via Láctea, Sistema Solar, Universo Exatamente nesse dia 17 de abril de 2022, nesse domingo de Páscoa, para mostrarmos para vocês aqui o cãozinho labrador mais bonito Não só do Alvaroende, mas de Fortaleza, Ceará, Nordeste e Brasil, não acreditamos que no universo tenha um mais belo do que ele Nós vamos aqui perguntar para os proprietários do mesmo, boa tarde pessoal, tudo bem? Vou ver se eu consigo lembrar aqui, é o seu Jean Carlos e a dona Jéssica, estou certo? Mas seu Jean Carlos, nos diga aí, qual o nome desse cãozinho? É o Tó É o Tó? É muito bonito né rapaz, um cão lindo e maravilhoso, vejam só senhoras e senhores, esse aqui é o labrador né? Labrador, ele não é um cão para guarda não né? Não, não, é um cão de guarda, ele é um cão doce né, que é para ficar mais com o idoso, a companhia de idosos, de crianças né? Sei, sei, sei É um cão super doce, ele se dá bem com todo mundo, raramente estranha alguém Realmente o labrador, eu já observei alguns, não tão belos quanto esse né? Mas, realmente são os cães dóceis né? E aqui a dona Jéssica, tudo bem dona Jéssica? Tudo bem Me diga uma coisa, esse cãozinho aqui, vocês são um casal? Casal Obviamente né? Mas quando a senhora casou, você já tinha esse cãozinho? Não, a gente comprou depois Ah, vocês compraram juntos né? Isso Ah, beleza, então cãozinho realmente né? A origem dele, já chegou o filhotinho 45 dias de nascida Quantos dias de nascida? 45 dias Mas não tem perigo dele morder o repórter não Não Ah, beleza né? 45 dias, o nome dele é Tó né? É o Tó, ele vai fazer 5 anos já E ele está com que idade agora? Vai fazer 5 5 anos né? Rapaz, isso é maravilhoso, quer dizer que ele tem muito tempo de vida ainda né? É, tem sim Muito bem, cuidado O senhor mora aqui na Luiz Maranjo né? Isso Essa entrevista era para ter sido feita há muito tempo atrás Mas com uma rua tão grande, tão comprida, tão larga né? Que raramente a gente se encontra Mas deu certo hoje fazermos essa entrevista aqui com o... O Tó É com vocês e registrando o Tó né? Porque o Tó não fala né? Não fala Mas ele sinaliza né? Vocês sabem por que é que o cão é considerado o melhor amigo do homem? Não, sem brincadeira não É porque ele tem um coração similar ao do homem Entendeu? É quase 100% igual ao coração do homem né? A diferença é que o homem tem mais tempo de vida E o cão, ele tem... É... Teoricamente né? Menos tempo de vida do que um ser humano Não obstante por aí muito embora Contudo, todo a viu Nosso objetivo aqui é mostrarmos a beleza Deste cão maravilhoso Neste domingo de Páscoa Aqui na rua Luiz Marais Vamos mostrar aqui o casal Sentado aqui com o seu cão Para que todos saibam Observem a beleza né? A beleza aqui do... Da rua Luiz Marais A tranquilidade Cidadão ali sentado Estão numa cadeira E a rua aqui ó Como sempre tranquila Tudo calmo, tudo tranquilo Me diga uma coisa Seu... É... Jean Carlos Isso Vocês gostam de... Vocês sempre dão uma olhadinha na internet Gostam de curtir os vídeos na internet E qual é o vídeo assim O canal que o senhor mais gosta de assistir? A gente acompanha muito o Lido Rock Lá do Rio de Janeiro Mas o Lido Rock tá virando realmente Uma coque luxo né? Uma mania aqui Em Fortaleza né? Aqui no estado do Ceará E a dona Jéssica Também dona Jéssica Também Lido Rock do Rio de Janeiro Então mandem aí um abraço pra ele Um abraço Lido Rock Fica com Deus aí do Rio de Janeiro Viu? Convida a gente Beleza No mais Valeu Deus Valeu Jesus Por mais um vídeo bacana E por mais um vídeo legal Totalmente dedicado Nesse domingo de Páscoa né? Ao nosso amigo Lido Rock Aí no Rio de Janeiro Tá aqui o senhor Jean Carlos A dona Jéssica E o belíssimo labrador O Tom Valeu Deus Valeu Jesus Por mais um vídeo bacana Por mais um vídeo legal Tchau tchau pessoal Tchau 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 Tchau